A CIDADE NO BRASIL 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 Álvaro Barreirinhas Cunhal nasce no bairro da C9 em Coimbra, corria o ano de 1913. É o segundo dos quatro filhos de Avelino Cunhal e Mercedes Barreirinhas. Ele, um advogado de renome formado em Coimbra, partilha já nessa altura de uma profunda aborsão ao regime salazarista, herança prontamente absorvida por Álvaro. A advocacia, porém, não lhe esgota o tempo. A escrita e a pintura é onde acompanhá-lo durante toda a vida. Foi isolado, foi professor, foi pintor, foi escritor. O Dr. Avelino Cunhal, como artista, preocupava-se muito com uma arte aberta, uma arte interventiva, e escolheu duas destas formas de expressão que lhe permitiam melhor enverdar por esse caminho. Era por um lado o teatro e por outro lado a pintura. Sobretudo o teatro, e foi isso que nos aproximou de Proventura Mais, o Dr. Avelino Cunhal escreveu com o pseudónimo primeiro, o pseudónimo Pedro Serúdio, porque o nome, o apelido tinha uma conotação política muito carregada nessa época, que nessa altura criava grandes problemas, e por isso as primeiras peças do Dr. Avelino Cunhal foram escritas e algumas representadas com o pseudónimo Pedro Serúdio. Naquela altura, as profissões de realidades plásticas era a única forma que os artistas plásticos tinham, não só de se reunirem, porque o direito de reunião não existia, não é? Era um pretexto para se reunirem, para estarem juntos, e para exporem qualquer coisa que fosse, vincadamente, um antifascista. Avelino Cunhal há de deixar por herança dois romances e mais quatro peças de teatro, pelo menos duas, aonde vir a conhecer o carimbo da censura. Assim inicia Avelino aquela que se tornaria, numa tradição familiar, o pseudónimo. Eu passo a relevar o pseudónimo porque a censura começa a cortar tudo. Acho que já foi depois da prisão dele, mas não tenho a minha certeza. E então começou a publicar as coisas com o nome de Pedro Serúdio. E é com esse pseudónimo que Avelino há de colaborar em várias publicações. A Seara Nova, a Vértice e o Diabo, nessa altura um jornal progressista, aonde vir a publicar textos do advogado. Na pintura, Avelino, usando técnicas muito rudimentais, vai deixando alguns traços que incomodam o regime. O Menino da Bandeira Branca é um desses quadros, que acabará mesmo por conhecer os calabouços da PIDE. Esta coisa de um menino com a bandeira, a PIDE deve ter-se posto, porque a PIDE, tudo quanto era bandeiras hasteadas, desconfiava. Não havia sempre qualquer ilusão. Lembre-se que quando foi a vitória da União Soviética, dos aliados contra o fascismo, portanto, a derrota da Alemanha, houve uma grande manifestação em que havia a bandeira da Inglaterra, a bandeira da França, a bandeira dos Estados Unidos, mas não havia a bandeira soviética, porque isso provocaria imediatamente a repressão. A bandeira vermelha com o Luiz de Martelo. E apareceram numa manifestação de Vila Franca de Xíria, e mesmo em Vila Franca de Xíria, centenas de paus sem bandeira. E as pessoas compreendiam que ali estava uma bandeira que não era permitida. Uma maneira bastante criativa, bastante original, de dar presença a uma questão que estava invisível, mas estava na imaginação das pessoas. Portanto, eu creio que o Menino da Bandeira Branca suscitou uma observação de interpretação desse tipo por parte da polícia. Depois de advogar em Coimbra, Avelino Cunhal muda-se para Ceia, de onde é natural, em 1917. E é em Ceia que o pequeno Álvaro acaba por frequentar a escola primária. Colegas de carteira, António e Álvaro partilham as melhores notas da classe. Mas não é por isso que o filho do advogado se há de livrar da mão pesada de António. Peguei um quadro, um pinto, bombado. Por isso, a mão na cadeira... Eu peguei a mão na cadeira, se o caso não... Eu peguei a mão na cadeira, pá. E ele não reageou? Também não podia comigo, não. Eu era mais forte do que era mais forte. Outras memórias guarda Maria do São Ferreira, empregada ao tempo na casa do Cunhal. Memórias do Menino Alvarinho. Eu estudava muito. Eu ia lá, trabalhava lá até uma sexta-feira da noite. E era a dizer assim... Alvarinho, olha que o curso me deu ter reino à terra. Tendo-se a trabalhar agora a esta hora. Passava nas esquitas dele até a tarde. Por esse tempo, estava a dona Mercedes posta em sossego quanto à cristandade do filho. Mas o mau exemplo estava ali, mesmo ao lado. Avelino, embora sem dispensar a companhia do Evangelho, não partilha da fé de Mercedes. O que é curioso é que o seu pai não era católico. Não. Mas lá tem uma corrente de pensamento extremamente humanista. Não é? Ensinamento extremamente humanista, de solidariedade, de amor aos outros, de isenção, de despojamento. Que era uma característica esta noite que o meu pai tinha. Sou despojada. O seu pai não sendo católico, lia com bastante frequência. Eu não estou a dizer que ele lê-se com muita frequência, mas conhecia bem. Conhecia bem e, pronto, muitas vezes, foi através dele que eu comecei a conhecer, realmente, as figuras de Cristo e as doutrinas do Novo Testamento. Educado na fé católica desde tenra idade, tarefa da qual a mãe se ocupa a preceito, Cunhal ainda há de chegar a frequentar com regularidade o Templo de Ceia. Dona Mercedes tem o mérito de tal feito. Quinze anos depois, porém, haveria com o indisfarçável desgosto de ver o filho renegar toda a formação católica. É nesta igreja que o jovem Álvaro será batizado em 1919. Contava Cunhal com 5 anos de idade. No centro de batismo, António José Cunhal, irmão de Cunhal e vítima anos mais tarde de tuberculosa, consta como padrinho. Quanto à madrinha, uma surpresa. Os pais da criança invocam Nossa Senhora. Que a madrinha dele não foi uma pessoa. A madrinha dele está lá no logístico dele, batizado, já vê. Fizeram como madrinha a Nossa Senhora da Assunção, padroeira de ceia. É a madrinha do Álvaro Cunhal. Antes de renegar a formação de infância, Álvaro ainda há de trilhar os caminhos do Senhor por mais algum tempo. Fizemos morrano. Fornavano, porque eu acho que minha comunhão. Todos aprumadinhos. A doença ronda à casa do Cunhal, hoje completamente mudada. E em 1924, a tragédia acaba por bater à porta. A tuberculose leva Maria Massuenta, a terceira filha do casal. O facto provoca nova mudança. Dona Mercedes mal consegue resistir à perda. E a vizinhança impõe distâncias. Depois da morte da minha irmã, que tinha essa altura 9 anos, que eu não cheguei a conhecer, porque nasci já em Lisboa, uns anos depois. A minha mãe ficou muito abalada. O meu pai certamente também. E havia uns amigos advogados, amigos dele, que começaram a dizer, eu vou para Lisboa, não sei o que, sai daí. E ele veio. Então veio a advogar para Lisboa. E ele viveu toda a vida. Chegado a Lisboa, o jovem Álvaro aprova o exame de admissão ao Iseu Camões, que há de frequentar até 1931. Sem se mostrar um aluno demasiado aplicado, revela-se um estudante inteligente, havendo já quem lhe denote o sarcasmo que o há de acompanhar pela vida fora. As recordações que tenho do Álvaro Cunhal, desse tempo, são muito agradáveis, porque, primeiro, dei-me sempre bem com ele, era um rapaz simpático, que era um bom camarada, uma pessoa esperta, inteligente, vivo, um bocado sarcástico, e eu achava graça. O que é que quer dizer com o sarcástico? Sarcástico, um pouco irónico, não é? Tomando sempre as coisas com uma certa ironia, e um certo distanciamento, não é? No quinto ano do Camões, Álvaro há de levar para casa negativas a português, francês e inglês. As línguas não são definitivamente o seu forte, ou pelo menos assim parece. Anos mais tarde, porém, acabará por dominar com particular à vontade o francês e o russo. O doutor Álvaro Cunhal fala russo, e fala bem russo. E a razão por que o digo, não é porque eu o tenha ouvido falar russo, ou tenha ouvido trocar impressões com russos, em russo, em minha frente, mas porque um diplomata russo, da primeira fase da embaixada soviética em Portugal, mudisse a mim, falando dos portugueses que tinham passado por um escovo, dos portugueses que conheciam alguma coisa de cultura russa, dos portugueses que falavam russo, ele citou o caso do doutor Álvaro Cunhal, e disse-me, com muita convicção, que o doutor Álvaro Cunhal fala um russo fluente, e disse-me até ipsis verbis, disse-me até ipsis verbis que falam russo sem sotaque. O russo sem sotaque do doutor Cunhal chegará apenas em meados da década de 30. Nesta altura estamos em 1931. Cunhal acaba com a distinção a passagem pelo liceu. Na certidão de aproveitamento aparece um 16 como média final. Álvaro, agora com 17 anos, mantém-se fiel ao exemplo do pai, optando por frequentar a faculdade de Direito, na altura a funcionar no Campo Santana. Seduzido pela revolução soviética, assim que entra na faculdade, Cunhal acabará por aderir ao partido nesse mesmo ano. Continua a ser válido, no essencial, aquilo que levou, por exemplo, estava a perguntar a mim, que me levou aos 17 anos a entrar no PCP, ou se dizer, se houve decisão acertada na minha vida, fazendo naturalmente um exame de tudo o que se passou, se houve decisão acertada, que eu considero acertada, foi aos 17 anos ter entrado no Partido Comunista e nunca me ter arrependido disso, antes pelo contrário. Rara coincidência é esta. Cunhal entra no partido no mesmo ano em que Salazar chega ao poder. O ditador tornar-se-ia na grande obsessão de Cunhal. Era uma polícia brutal, violenta, e não se diga que esta polícia não era da responsabilidade que o Salazar, coitadinho, não sabia. Não o Salazar sabia tanto que até nos seus livros diz o seguinte, é uma frase dele, a polícia, estes tratamentos da polícia, chamava ele os safanões a tempo. Era assim que ele chamava os safanões a tempo para evitar que os bombistas ou os terroristas, não é, levassem a cabo, enfim, as suas ações terroristas. Ele justificava, conhecia e justificava as estruturas, enfim, para países políticos, para os ditos de opinião, para que denunciassem os seus companheiros, para poderem efetivamente aprofundar a repressão a todos aqueles que lutavam pela liberdade, contra a ditadura, enfim, pela democracia, como tantos e tantos lutavam gerações e gerações inteiras. que consta, nunca falaram nem nunca se viram, mas se Salazar tivesse faltado, provavelmente Cunhal nunca teria existido politicamente. Estranha dependência esta. O jovem estudante passa a organizar a Liga de Amigos da União Soviética e outros grupos de contestação académica. A militância não lhe deixa muito tempo para os estudos. Cunhal acabará mesmo por reprovar o seu primeiro ano, mas não é por isso que desiste do partido. Desde muito cedo que o novo quadro comunista aprendeu a não ter casa e a fazer disso o segredo intransponível. Luís Mota Veiga há de reter desses tempos memórias de ouvido. O primo dele, o Zeca, não é? E a Lisboa, não é? De vez em quando. E é sempre almoçar como ele. Mas sabia onde era a pensão dele. Sabia onde era a pensão dele. E um dia perguntou-lhe aonde é que ele residia. E ele disse-lhe que não tinha residência. Que a residência dele que era tal e qual como a residência dos judeus. Sim, que não tinha residência. Que era tal e qual como os judeus. e o Zeca diz tem-me esta exclamação. Ora, tu já viste aquele grande... Posso dizer a sua palavra? Aquele grande filheta é puta. Deu-me essa resposta que eu até fiquei a olhar para ele. Mal sabia Zeca Henriques nessa altura que estava apenas a testemunhar o princípio de mais de 40 anos de luta contra o regime. A faculdade de Cunhal começa a tornar-se notado e em 32 é eleito para a direção da Associação Académica ganhando no ano seguinte um lugar no Senado Universitário. Fomos eleitos quatro representantes das quatro faculdades da Universidade Clássica de Lisboa para o Senado Universitário e desses quatro um iria ocupar o lugar o único lugar que havia no Senado Universitário de Lisboa e nós quatro fomos quatro três porque ele nessa altura não se manifestou nesse sentido o contrário voltou no outro ok mas os outros três unanimemente resolveram que fosse o Pinhal o representante dos estudantes porque era o indivíduo politicamente mais desembaraçado era um homem que tinha extraordinária facilidade de falar e de argumentação e tinha uma mobilidade mental excessional. Eles o que é que deixaram de fazer as sessões do Senado porque ele tomava conta daquilo sozinho com professores e assistentes ele conseguia bater-se como pelos indivíduos porque era e é efetivamente uma pessoa excepcional como se vê ainda hoje. Cunhal já não esconde o ideal que professa Marcelo Quetano entretanto chegado à faculdade disse o seado dar conta Quetano que acabará por ser professor de Cunhal. O Álvaro Cunhal procurou obter obras que eram proibidas em Portugal pois a venda era proibida em Portugal e o Marcelo Quetano prestou-se a poder obter-lhe essas obras nomeadamente obras de Marcos sim obras de Marcos e eu simplesmente creio que isso foi uma mera promessa porque mais tarde o problema do Álvaro Cunhal segundo se disse veio a ser ventilado no Conselho de Professores como eventualmente indesejável. O Conselho de Professores acabará por suportar Cunhal. em setembro de 1935 Álvaro Cunhal deixa ao seu amigo João Serrão de Moura uma procuração conferindo poderes necessários para este matricular no quarto ano da faculdade o que acabou por não acontecer. Cunhal nessa altura já membro do Comitê Central interrompe o curso para viajar até Moscovo onde participa no Congresso das Juventudes comunistas é o primeiro contacto do jovem Álvaro com a Revolução Soviética que entretanto se habituara a admirar. O curso de Direito ficava para trás até 1938 Cunhal não regressaria mais à faculdade como atesta uma certidão desse ano. De regresso do Moscovo o Comitê Central decide enviá-lo a Madrid onde se encontra quando se dá a revolta dos nacionalistas liderada por Francisco Franco a Guerra Civil Espanhola não tardaria. ele estava lá quando arrebentou a guerra creio eu ou entrou um pouco depois não mas eu penso que ele já lá estava éramos ambos bom ele foi secretário-geral da Juventudes Comunistas e como tal e como tal pertencia ao Comitê Central do Partido portanto tinha funções também mas é sobretudo como dirigente da Juventude Comunistas que ele se desloca à Espanha e depois à União Soviética O partido tinha entretanto sofrido pesadas baixas Bento Gonçalves o secretário-geral do PCI juntamente com Júlio Fugaça são presos e enviados para o Tarrafal a estrutura dirigente estava profundamente debilitada Cunhal revela-se o mais distinto líder juvenil a maior certeza com que Moscou podia contar no entanto há de atravessar toda a década de 30 numa posição secundária sempre atrás daquele que ele próprio chegou a considerar o sucessor natural de Bento Gonçalves O elemento digamos que o movimento comunista tinha com nível político e com características secundárias e que até o próprio Alba Cunhal quando vai à União Soviética em 1935 em discussões com outros jovens acho que essa pessoa que é o Francisco Pablo Oliveira o Pablo tinha mais as características do secretário-geral do que o Bento Gonçalves ele conheceu o Pablo ele conheceu foi o meu comandante de trabalho no Ostalombrinha e depois conheceu na casa na casa clandestina do partido que o meu pai e a minha mãe eram responsáveis em 1933 o Bento Gonçalves na Bahia e o Cunhal conhece-o em Moscou não o conheceu antes não conhecia o Pablo antes porque o Cunhal não aparece de facto só aparece de facto no fim de 1934 princípio de 1935 ninguém o conhece antes ninguém o conhece antes no quadro do partido eu convivi muito perto com a direção do partido com a direção do comunista e ninguém fala sobre o Cunhal Cunhal está a emergir no partido Francisco Paula de Oliveira já era uma certeza Pavel acabará no entanto por ser vítima do partido que estava destinado a dirigir num episódio que cronologicamente ainda está para chegar algumas são as vozes que apontam a Cunhal a responsabilidade pelo destino mexicano que Pavel acabará por ser obrigado a seguir antes disso muito antes reentrando clandestinamente em Portugal Cunhal continua a sua atividade na Federação das Juventudes Comunistas até que é preso pela primeira vez em 20 de julho de 1937 acusado de distribuir propaganda na via pública apesar de ser um estreante Cunhal conheceu desde logo o itinerário principal das prisões do regime em 11 meses de cativeiro passa pelo Aljube Caxias e finalmente por peniche não há contemplações vinha roupa cheia de sangue claro que tínhamos os meus pais tinham eu também era pequenina mas tinha tinha a noção disso a roupa vinha sempre vinha sanguenta sim 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 e depois soubemos que pronto não era só eu eram muitos políticos que com com barras de madeira com pregos davam pancada nas solas de pé por exemplo e soubemos mais tarde mas era duro a opção comunista já nesta altura assumida em toda a sua plenitude vai encontrar a simpatia e cumplicidade do pai Avelino passa a admirar e a partilhar a luta do filho tornando-se no único advogado que Álvaro viria a conhecer antes de deixar Portugal em 61 o único em quem Cunhal deposita total confiança foi o único advogado que eu tive porque além da confiança pessoal que tinha meu pai e que ele tinha em mim havia a confiança política do meu pai meu pai não ia fazer uma defesa pedindo qualquer clemência nem uma defesa jurídica que sobrepusesse a defesa política respeitava a defesa política e uma defesa política é a acusação efetivamente do fascismo e a defesa do partido a que ele pertencia e nunca se opôs à sua opção política não meu pai era uma pessoa que me ligavam laços ideológicos políticos e enfim de pai para filho como talvez muitas vezes não exista ou não existam muitos casos em que isso seja tão eficiente e tão profundo Avelino Cunhal passa a ser presença habitual nos tribunais plenários na defesa de presos políticos Salazar retribui o meu pai disse que foi preso não sei dizer o ano mas sei que foi preso e foi uma noite a Piede entre as horas da manhã o meu irmão estava na clandestinidade Piede foi lá a casa fiz o que é costume não é? nós estávamos deitados virou as gavetas todas ao contrário pronto fiz aquilo que fazia em todos os sítios nem mais nem menos e disse ao meu pai que fosse com eles que eu acompanhasse meu pai teve um mês incomunicável nós não sabíamos sequer onde é que ele estava se estava no Aljubo se estava em Caxias soubemos mais tarde não podíamos comunicar com ele nem se está bem se estava mal e esteve três meses preso mas se Avelino apesar das privações partilha da luta do filho Dona Mercedes mostra-se profundamente incomodada houve uma vez que a minha mãe lhe disse que ele era um exagerado porque muitas pessoas também tinham ideias mas não não levavam aquele exagero de uma opção tão radical de vida e ele como a minha mãe era católica disse-lhe mas haveria pessoa mais exagerada do que Cristo é verdade não é? dizia sempre que era o desgosto maior da vida dela é que o filho vão dar-se muito e chega-te a tomar uma posição radical como ponto a pouco qual foi essa frase? a grande escrever morto que preso por aquela razão Cunhal mantém-se firme na opção tomada indiferente às porções da mãe e seguro do apoio do pai e confidente Cunhal está de volta à faculdade o calendário assinala o ano de 1938 completa o quarto ano com distinção e prepara-se para ganhar o canudo no ano seguinte antes disso porém há de voltar a visitar o Aljube preso em maio de 40 desta vez por divulgar ideias de caráter duvidoso Cunhal prepara em cativeiro o exame final em direito estive preso para o Aljube em 30 em 40 onde? no Aljube portanto ainda ele andava na faculdade sim quando ele fez o exame final ele foi do Aljube fazer o exame e voltou a sala do Aljube ele estudava lá mas eu penso que a preparação dele não foi feita no Aljube ele já trazia a preparação feita ele só digamos pôs em dia um certo número de aspectos do assunto que consideria o objeto do seu exame o aluno marrão não o marrão não é propriamente dito é um aluno aplicado que é diferente do marrão a PIDE exita em deixá-lo fazer a prova acaba no entanto por ceder solicitando contudo ao júri constituído na altura por Paulo Cunha Marcelo Quetano e Cavaleiro Ferreira mais tarde ministro do Salazar que este se desloque ao Aljube pretendia a PIDE que o exame decoresse na prisão Cavaleiro Ferreira responde negando o provimento a tal pedido e Cunhal acaba mesmo por deslocar-se à faculdade foi pedido pelos serviços prisionais ou por autoridades governamentais não posso precisar que lhe fosse feito o exame na cadeia o júri e sei que por opinião do meu pai embora o presidente do júri fosse um conselheiro recusou a ir à cadeia porque achava que os exames não deviam ser ambulantes sobretudo nessas provas era acompanhado pelos elementos da PIDE o governo por sua vez estava neste dilema por um lado queria facilitar a vida do Dr. Cunhal não queria ficar com o ônus de não facilitar a vida do Dr. Cunhal e de o levar a fazer exame por outro lado levantava problemas de segurança que o meu pai considerava ridículos porque se achava o professor de popular e não polícia portanto era uma coisa que não dizia respeito segurança é um problema obviamente dos serviços competentes e ainda houve a tentativa de passar o ônus de não se fazer esse exame para o jurídico do faculdade e isso é que o meu pai também recusou portanto acabaram por fazer o Dr. Cunhal sob prisão já na faculdade a PIDE há de perder a segunda batalha queriam que fosse feita a porta fechada digamos que a ver sem assistência de público coisa que o meu pai também achava e como eu dizia decorre naturalmente dos princípios que ele assume diante da vida ou diante do mestério ou da ideia que ele tinha de universidade que o exame é obviamente um ato público e que não podia ser feito à parte do chão essas foram foram concorridas e quase que concorreu sem peso e aí aí verificou-se essa essa desenvoltura esse raciocínio rápido e digamos fulminante de um dos candidatos em relação ao outro e isto também é bom precisamente do Dr. Cunhal Cunhal preparar a nova ousadia a tese de formatura com quase 100 páginas tratava sobre a realidade social do aborto Cunhal era a favor discutiu-se a nível universitário um tema que de facto o meu pai que era católico estava obviamente numa posição contrária mas deu-lhe uma grande nota por isso mesmo o que estava ali a discutir era em termos universitários um tema em que havia obviamente posições diferentes mas não acredito que da parte do Dr. Cunhal fosse provocação era mais uma afirmação com qualidade de divergências numa série de coisas de regresso à prisão terminado o exame o recém-formado doutor celebra o feito com os camaradas de cativeiro acabara de arrancar um 16 como nota final de formatura ah, vinha contente e foi felicitado quando eu disse a nota foi felicitado calorosamente por todos os camaradas que lá estão depois de ter feito o exame mas tinham uns meses presos aliás porque a mãe dele tinha uma certa influência era uma senhora católica e conseguiu por intermédio do próprio cardeal que ou saísse ou pelo menos que não fosse importado o que sei é que ele a seguir pouco tempo depois foi posto em liberdade ele só é considerado um homem perigoso muito mais tarde antes de entrar definitivamente na clandestinidade Alvaro Cunhal ainda há de passar de forma fugaz pelo colégio moderno desempenhando funções de vigilante uma presença que acabará por deixar marcas no filho do diretor ele não podia ser professor ele era digamos regente de estudos acompanhava os estudos de uma espécie de perfeito ele era uma pessoa que tinha uma grande influência sobre nós e um grande prestígio estava ao lado do prestígio que dava um um pouco essa aura de lutador contra o fascismo e contra a ditadura de perseguido etc era um homem com uma personalidade fortíssima e tinha digamos uma visão do mundo de iluminado e portanto fazia adeptos e influenciava os jovens como eu 34 anos mais tarde Soares acabará por enfrentar o regente iluminado num Portugal que tenta consolidar a democracia conquistada há menos de um ano está por fazer na verdade o processo do 11 de março está por fazer o processo até o 28 de setembro mas se me der licença eu falo se não me dá licença então a liberdade de palavra fica um bocado prejudicada por seus métodos democráticos eu gostaria de ter a possibilidade de falar deixei-o falar à vontade todo o tempo mas estou a ver que não gosta muito do prio alheia até gosto muito de ouvir vai, perfeitamente agradeço e então continuo continuando voltamos então a 1940 o secretário-geral do partido do Pente Gonçalves assim como Júlio Fogaça e José de Sousa do secretariado continuam presos no Tarrafal estavam para chegar algumas das polémicas e divisões que acabariam por permitir a Cunhal a ascensão na direção partidária acusado de estar infiltrado de espiões e provocadores o PCP acabará por ser expulso da Internacional Comunista em 1939 a direção do partido praticamente não existia um ano mais tarde o regime liberta vários militantes comunistas do Tarrafal um grupo que reivindicando-se da legitimação do Pente Gonçalves lidera a reorganização do partido contra os dirigentes ainda em funções pretendiam os reformadores purificar o partido Cunhal alinha no grupo O partido em que estava foi destruído pelas intrigas pelas acusações falsas que os chamados reorganizadores do partido que em 1940 surgiram que eram vinham do Tarrafal eram ministros que tinham sido postos em liberdade do Tarrafal ou de outras prisões e eles então aí organizaram um movimento de acusação contra a direção do partido o doutor Cunhal estava naquela altura estava preso sim mas partilhava e depois quando saiu foi realmente conseguiram os reorganizadores do partido levar-o para o seu lado de maneira que ele pôs-se ao lado dos reorganizadores do partido no entanto a reorganização não é pacífica até 1945 hão de coexistir na clandestinidade dois partidos comunistas e dois jornais avante ganha a reorganização nova divisão se adivinha no Tarrafal alguns destacados militantes do partido entre os quais se contam Júlio Fogaça Militão Ribeiro e Francisco Miguel tentam constituir um novo comitê central Cunhal e Fogaça acabarão por se enfrentar no quarto congresso do partido realizado na Lausanne mais uma vez Cunhal leva a melhor o Júlio Fogaça não se pode dizer que numa fração organizada havia o grupo os camaradas estavam no Tarrafal estavam presos elaboraram aquilo que se chamou a política de transição não? a política de transição em relação ao fascismo concessão essa foi condenada precisamente no quarto congresso do PCP em 1946 portanto e até com a participação de vários dirigentes do PCP que estavam anteriormente que estavam no Tarrafal que é o caso de Júlio Fogaça do Militão Ribeiro do Gilberto Oliveira e de outros membros mais e o Manuel Luís da Silva por exemplo o governo Gonçalves tinha morrido no Tarrafal que não sabe portanto vários desses membros do partido destacados membros do partido que estavam no Tarrafal que saíram em 1945 participaram vários deles no congresso do PCP onde a concepção e as ideias ligadas àquilo que se caracterizou ou chamou como política de transição foram completamente condenadas e liquidadas incluindo por os próprios Cunhal ganha nesta altura e em definitivo o leme do partido desde 1942 que Cunhal se encontra deambulando pelo norte tentando reorganizar as células do PC não havia distâncias impossíveis nem dificuldades que a bicicleta não pudesse vencer vinham de Lisboa o Cunhal os Guimbe Jorge o José Gregório e outros e vinham por aí acima viriam de comboio provavelmente até a régua e depois da régua para cima vinham de bicicleta assentavam reais aqui assentavam reais na Serra da Padrela perto do Passos em casa de um advogado que já morreu o Dr. José Alberto Rodrigues Cabaninhas e chamava de Cabaninhas que ele era de Cabanas e cá vinham então o Cunhal várias vezes teria dormido na casa do Júlio Mosquito que ele tinha alugado era uma casa alugada onde ele vivia e teria lá dormido várias vezes vinham ficavam dormiam comiam depois seguiam para a Bragança para a zona de Mirandela Bragança onde havia ali os células é bicicleta por companheira numa peregrinação que há de durar até março de 1949 quase oito anos que o Cunhal acabará mais tarde por ficcionar num romance de cuja autoria só recentemente assumiu paternidade havia mais de uma semana que iniciara a volta ao setor e durante essa semana passara já duas noites em branco em uma das outras dormira mais de três ou quatro horas fizera centenas de quilómetros de bicicleta andara léguas e léguas a pé e tudo isto comendo em média uma fraca refeição por dia ninguém os conhecia ninguém sabia quem eram andavam pouco na rua e não falavam com a gente da terra talvez por isso tenham sido denunciados à PIDE por um conhecido médico da zona Militão Ribeiro Álvaro Cunhal e Sofia Ferreira os três camaradas que a PIDE haveria de encontrar nesta casa do Luso só onze anos depois é que Cunhal voltará a saber o que é a liberdade julgado em maio de 50 14 meses depois da detenção Cunhal assume em tribunal a sua própria defesa de improviso e sob o olhar atento da PIDE não hesitará em deferir um violento ataque ao regime destacando e defendendo em simultâneo o papel do partido eu tive o privilégio de ser das poucas pessoas que assistiram a este julgamento uma razão muito simples é que quando se entrou na sala de audiências esta estava completamente ocupada na parte reservada ao público por agentes da polícia política eu estava tão emocionada isto já foi há muitos anos e além disso a emoção era tão grande que eu não sou capaz de escrever eu sei que 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 a intervenção do meu pai para já a figura dele uma figura muito bonita como isto será a secundária mas no tribunal tem impacto com a sua toga com a sua figura depois uma capacidade de argumentação faluosa que o meu pai tinha e depois pronto depois quando o Álvaro falou durante quatro horas eu não sei dizer o que é que sentiu eu estava completamente fascinada por aquilo tudo porque realmente não de improviso de improviso o que é espantoso e isto é que era invulgar também no tribunal plenário foi que o doutor Álvaro Cunhal pudesse fazer durante três horas recorrendo apenas à sua memória sem recorrer a documentos nenhuns essa análise que ia desciar por menores de números de estatísticas de dados concretos e sem que o tribunal o interrompesse uma única vez isto era muito infrequente porque quando os réus nos tribunais neste tribunal do tribunal plenário derivavam para aquilo que o tribunal considerava que eram divagações e o que chamavam propaganda política etc era invariável que fossem mandados silenciar e se se recusassem a polícia não tinha apoio nenhum de intervir espancar os réus na própria sala de audiências e arrastá-los para fora da sala e levá-los para a cadeia coisa que eu assisti muitas vezes como advogado que entende em baixo processo o tribunal haverá de condenar Cunhal em quase 5 anos de prisão a oposição celebra como se de uma vitória se tratasse mas eles não conseguiram dar 14, 15, 20 não conseguiram mas estavam à espera de uma pena de 14, 15 ou 20 nessa altura bom, você era a me perguntar coisas que passaram há muito tempo eu era muito nova mas estávamos penso que estávamos à espera de uma pena maior foi uma surpresa apenas ser pequena tanto que a minha mãe já deu muita esperança que ele pudesse passado uns anos vir cá para fora que ele era um engano porque havia as mudanças de segurança e então era uma outra outra e nunca mais acabava mas foi uma pena muito pequena que meu pai conseguiu arrancar e ele próprio também com a sua argumentação Infatigável Cunhal não desarma e há de produzir na cadeia variadíssimos textos políticos e ainda o romance já referido que há de ganhar celebridade a leitura é outra das formas que Cunhal encontra para matar o tempo Shakespeare chega a intersal Até quando eu era miúda ele mandava histórias para mim da prisão histórias muito bonitas Mas eles autorizavam a correspondência? De principio não e até a minha mãe ainda ajudou-lhe a escrever porque porque a correspondência era toda censurada e um dia a minha mãe escreveu e disse assim eu não admito que uma mãe escreva um filho e que a carta seja lida não admito isso mas há uma grande uma grande correspondência entre ele e eles escreveu-lhe muito eles escreveu-lhe muito eles escreveu-lhe a mim sobre os livros que eu lia sobre a vida sobre um monte de coisas é uma correspondência muito rica E eu na prisão basicamente lia? Eu lia tudo desde a economia até Shakespeare até tudo Houve situações dramáticas e até caricatas em que era proibida a entrada dos mais variados livros aqui aqui nas outras prisões Poderias crer por exemplo porque entre livros que eu pedi quando estava preso não foi nesta prisão entre vários livros pedi a bíblia não foi autorizado que eu recebesse a bíblia As folhas vinham todas tudo quanto ele escrevia vinha tudo numerado tudo numerado portanto aquilo tinha tudo o chefe de lino assim carimbado folha por folha ele fez muitos trabalhos de história de investir sobre feudalismo sobre sei lá agricultura fez muitos trabalhos que conseguiu sair mas vinham todos carimbados pela o chefe de guardas nessa altura É ainda na penitenciária de Lisboa que Cunhal haverá de produzir um sem número de desenhos a carvão Ele fazia os desenhos e me davas lá quer dizer entregavas à polícia e por isso entregava a nós e portanto entrava o papel em branco saiu o papel desenhado Qual a navegação que você está sentindo orgulho naquilo que você Então não sentia quer dizer primeiro os desenhos eram um bocado quer dizer não havia um controle do traço o traço era mais tosco digamos e depois começou a aperfeiçoar-se e o meu pai disse claro que tinha muito orgulho tinha muito orgulho porque achava que os desenhos tinham muita qualidade e tinha muito orgulho porque tinha muito orgulho no filho ele sempre fez desenhos desde muito novito eu lembro-me estar ao colo dele quando ele estava na faculdade e nas costas das estudiantes dizendo assim que desenho é que és que eu faça que és um passarinho que és isto que ele com um traço fazia portanto a capacidade dele desenhar era uma coisa que não surpreendia agora realmente a qualidade dos desenhos progressiva dos desenhos surpreendia e ao mesmo tempo não surpreendia porque era um homem realmente com uma capacidade tão grande de fazer coisas de escrever de desenhar de fazer tanta coisa que não chegava a surpreender do carvão Cunhal ainda chegou na penitenciária a experimentar a pintura a óleo o meu pai levava um bocado contraplacado e ele achava que era mal empregado pintar só do lado portanto pintava dos dois este quadro tem outro quadro completamente diferente pintado do lado de trás tanto que a moldura tanto se pode pôr deste lado como se pode pôr do outro e tem outro quadro também pintado na prisão que eu lhe posso mostrar que está ali no corredor que é assim uma camponesa assim com um tom muito ocre com essa na cabeça e assim muito bonita mas tentação tinha ele experimentou tinta de china carvão óleo depois de oito anos na penitenciária de Lisboa a polícia política decide transferir Cunhal para Peniche em 1958 a fuga começa a ser preparada tínhamos a noção desta fuga não pode falhar esta fuga não pode falhar tínhamos tínhamos preparado com todo o rigor com todo o secretismo necessário e portanto obteceu regras muito rígidas e portanto nós todos trabalhávamos na organização desta fuga com o resto não pode falhar bom e tiveste a partir de qualidade é que foi ganho para auxiliar essa fuga sem cuja ajuda não podia ser feita uma sentinela da Guarda Republicana que fazia ali fora vigilância fazia ali os 100 passos mas a sentinela e essa sentinela no diabo no dia estava aqui e então vocês veem que da vinda da lã ao longo deste terraço para aqui só agachados porque senão era serviço para as sentinelas porque tinha que se vir ao longo do muro para lá de gato mas daqui para ali como então foi a sentinela e tendo o seu capote para cobrir dali assim da outra sentinela de baixo fez um trajeto normal de sentinela e de volta e de volta levava um coberto do lado esquerdo o capote enfim um pouco aberto do lado direito para que a outra sentinela não visse nessa manhã eu vinha um contacto com ele de manhã fazer vir o meu camarada Rogério Paulo o ator Rogério Paulo que vocês conhecem ou conheceram e o Rogério Paulo vinha e vinha até aqui à parada da Fortaleza com o seu carro e tinha um sinal combinado que só ao recunhar ouvia da sua cela fazer que era abrir três vezes o capote do carro e depois ir embora e ele nem sabia para que era já no exterior de Forte a caminha de Lisboa Cunhal teme pelo sucesso da fuga e ainda tenta alterar o plano o Álvaro Cunhal começou a dizer eu vi fazer em balas certamente as ligações telefónicas já não são aéreas porque havia como digo havia equipes para cortarem os fios acho que não cortaram mas isso foi discutido para cortarem as linhas telefónicas mas há portanto tudo se passava com uma grande nervosismo e e o Piro Jorge que era um homem muito calmo ouviu e depois disse-lhe olha isto está tudo é assim não vamos alterar nada porque foi tudo estudado minuciosamente portanto tem paciência está uma pancada o graça do meu marido vamos para a frente decisão acertada a fuga conhece o êxito na prática Cunhal já há muito tempo era considerado o líder do partido mas só poucos meses depois da fuga é que formalmente é eleito como tal há 19 anos que o cargo não era ocupado muita gente nunca compreendeu esse problema mas tem razões históricas e válidas para o vento o Gonçalves morreu num campo de morte de Rafa e era então o secretário-geral do PCP e para nós o grande problema que se punha é que havia necessidade de haver uma direcção coletiva um trabalho coletivo em que não houvesse ninguém que sobrepesesse ao espírito do trabalho coletivo e direcção coletiva portanto o secretariado do comitê central dia então que foi formado a partir da reorganização por um camarada Álvaro Cunhal camaradas José Gregório e Manuel Guedes já morreram estes dois últimos membros quer dizer o secretário do comitê central durante vários anos é formado por destes três camaradas é evidente quer dizer se me perguntarem ou se me perguntarem qualquer membro para decidir já então o camarada Álvaro Cunhal tinha um papel muito 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 destacado é verdade porque até no Congresso do partido no tal quarto Congresso como antes quem faz os relatórios fundamentais apresentados ao Congresso foi o meu camarada Álvaro Cunhal com opção do Duarte tomada a decisão o partido opta agora por pôr Cunhal no estrangeiro por forma a evitar nova surpresa da pedra e uma nova pregrinação de Cunhal pelas prisões do Regina porque não só correspondia a uma necessidade da defesa não apenas dele mas há mais alguns outros camaradas da direção do meu partido porque a pessoa era muito intensa as condições de defesa estavam enfraquecidas nesse período estavam enfraquecidas a experiência da polícia era muitíssimo grande respeitando ao combate ao PCP grandes meios dispunham a polícia dispunha nessa altura grandes meios e grandes experiências e entendeu-se que era indispensável pôr em segurança o meu camarada a Cunhal como alguns outros camaradas do meu partido começa então a ser preparado o aparelho de fronteira que há de levar Cunhal para fora de Portugal a escolha recai em Vila Arelho da Raia uma pequena aldeia do distrito de Chaves onde a fervilha ao contrabando Cunhal haverá de percorrer os caminhos proibidos pela guarda fiscal Costa Gomes é o camarada encarregue por tão delicada tarefa tenho que me deslocar quatro vezes a Lisboa porque depois discutiam eu discutir entre eles o que conversava com o Joaquim P. Jorge depois o Joaquim P. Jorge ia discutir com os outros elementos da direção do partido e depois eu voltava a ser chamada de Ia Dias para saber mais um pormenor mais como era como não era e tive que ir quatro vezes a Lisboa a princípio pôs-se o problema de passar ele e a companheira mas depois resolveu-se que não passasse ele depois ele aqui dava as sugestões que conhecia aqui do local quer dizer e chegámos à conclusão que se o Dr. Alvaro de Manhol se esforçasse de pescadores arranjando-lhe uma licença de pesca portuguesa e uma licença de pesca espanhola que ele poderia passar perfeitamente a andar aqui à beira do rio com o passaporte mesmo em nome de outra pessoa mas com a fotografia dele que podia passar perfeitamente no controle de qualquer polícia qualquer guarda civil que aparecesse que via um pescador disfarçado nem pela cabeça lhe passaria que seria o Dr. Alvaro Cunhal e com a cana de pesca com a cana de pesca com as trutas e assim se fez Cunhal apresenta-se disfarçado de pescador em Vila Arelho da Raia correu ano de 61 vinha com um boné um boné de pescador com camuflado e com botas um cacifo um cacifo para a pesca e a cana pesca o cabelo o cabelo branco mas o cabelo trazia o pintado pintado de castanho estavam ainda bem visíveis os quase 11 anos de cativeiro Costa Gomes recorda um homem perturbado eu percebi-me que ele trazia digamos as sequelas da neurose cadeia precisava de óculos para ler na altura ele não precisava normalmente óculos para ler e mesmo na na conversa apercebia-se a gente que ele tinha saído de largos anos da cadeia largos anos passados na cadeia já em Chaves e antes de passar a fronteira Costa Gomes separa-se de Cunhal que passa a ser acompanhado por um professor local reencontrar-se ao mais tarde já do outro lado da raia eles vêm por aqui eu vim encontrar com eles ali no chamado Torrão aquela numa casa que ali à beira da estrada onde eles estavam recolhidos ali no umbral de uma porta eu passei peguei nele e segui devem ter passado por aqui devem ter passado por aqui devem ter passado por aqui devia? devia devia e antes não devia não era não não era da noite era da noite era da noite que passavam os imigrantes clandestinos e era mais vigiado um homem acompanhado do professor Silvestre que era uma pessoa muito conhecida da polícia espanhola da polícia portuguesa e andar de via com a cana de pesca e tal acompanhado por um amigo era natural terminada a primeira fase da operação já com o Cunhal em Espanha segue-se a viagem até Paris num Volkswagen de Carocha ele estava aqui de pé encostado a esta porta juntamente com o professor Silvestre e eu vi no carro parei o carro a estrada era muito mais estreita na altura parei o carro meti-o no carro e caminhei para e fora até Paris a viagem no entanto ainda não tinha terminado para Cunhal o exílio era para ser vivido em Moscou e assim foi pelo menos até meados da década de 60 aos microfones um correspondente volante a Rádio Portugal junto de nós encontra-se António Marques há muito tempo que os comunistas portugueses alimentavam a esperança de poder pôr a funcionar uma rádio o exemplo espanhol e grego levaram Cunhal a assumir pessoalmente a tarefa não tardaria nada a Rádio Portugal Livre começaria a emitir ainda hoje são muitos aqueles que a conhecem pelo Rádio Praga mas foi na capital rumena que o PCP decidiu instalar a antena contra Salazar é atualmente membro do secretariado dos encontros dos estandos portugueses no estrangeiro penso que a Rádio Portugal Livre digamos era uma consequência natural penso eu da ida deles para o estrangeiro em que verificaram que os outros partidos que estavam na situação de clandestinidade na Europa como o espanhol e o grego tinham esse meio quer dizer portanto era lógico que o Partido Comunista português pudesse beneficiar das mesmas condições ela era dirigida pelo Álvaro Cunhal politicamente pelo Álvaro Cunhal enquanto ele esteve em Moscovo por telecinemas e por idas dele lá à Arménia e depois ele passou para Paris e por correspondência não é por acaso que digamos nas crónicas da resistência ao fascismo você como lhe dizia há pouco você não ouve falar na hora de Portugal Livre é porque alguns de nós diziam e com razão que aquilo estava de facto a falar para o éter mas não estava a falar pode ter sido captada por marcianos mas por portugueses acho que muito poucos eu nunca vi ninguém que me dissesse eu ouvi ouvi na Rádio Portugal Livre eu acho que a Rádio Portugal Livre teve esta importância ou aquela audiências à parte Nikita Khrushchev estava no poder o processo de denúncias do sistema socialista já se tinha iniciado Cunhal no entanto há de vê-lo cair com agrado encontrava-se reunido em Bucareste no edifício da Rádio Portugal Livre estávamos em plena reunião quando nos chegou a notícia e lembro-me como se fosse hoje o Cunhal virasse para nós e dizer não preciso telefonar para Moscovo para retirarem a fotografia dele do meu gabinete porque ela nunca a vasteve não havia nisso novidade já em 54 numa biografia publicada pelo partido ficava claro a quem é que Cunhal dedicava total fidelidade Álvaro Cunhal é um fiel discípulo de Lenin e Stalin e à sua fidelidade absoluta aos princípios do marxismo leninismo stalinismo se deve à ação de relevo que desempenhou à frente do comitê central Cinco anos já tinham passado sobre a fuga o exílio seguro de Moscovo começa porém a não agradar a Cunhal o secretário-geral do PC sente-se incapaz de dirigir o partido desde a capital soviética Moscovo era demasiado longe a separação é consumada em finais de 66 Cunhal acaba por mudar-se para Paris não tardava a florescer a primavera de Praga e portanto é o melhor Rodrigues da Silva um homem com quem eu tinha toda a estima um homem que tinha passado uma vida de 23 anos na cadeia estava nessa altura em Moscovo que me diz tu tens que ir com o nosso camarada Álvaro Cunhal para Paris para reorganizar o partido e depois voltar a Portugal e portanto eu venho na ideia de que passo temporariamente por Paris a sua ida para Paris conhecida com a chegada do Cunhal o Cunhal já estava o Cunhal teria chegado pouco antes em Paris se ela é uma forma de vida que aprendeu desde muito cedo a cultivar Cunhal mantém-se clandestino são poucas as pessoas que sabem onde Cunhal pornoita e as que conhecem não falam cada reunião é preparada dentro do maior segredo o ponto de encontro ou pelo menos a primeira referência é quase sempre invariavelmente uma estação de metro regra geral o metro representa apenas a primeira das várias etapas que hão de conduzir até Cunhal nós encontrávamos por exemplo numa entrada de metro um carro levávamos até uma escala no caminho que nos conduziria finalmente ao local de encontro que não tínhamos que conhecer e entrávamos numa sala que não situávamos perfeitamente etc assim se chegava até ao secretário-geral do Partido Comunista haverá de ser em Paris de resto que Cunhal provocará a primeira grande vaga de dissidentes do partido desde o verão de 67 que os dirigentes tchecos tentavam atenuar o dirigismo governamental em março de 68 acabam mesmo por proclamar a autonomia da tcheca-eslováquia nos problemas de política externa tinha chegado a primavera de Praga Cunhal começa por apoiar a mudança mas não tardará em impor distância quanto à nova realidade tcheca ele teve uma atitude bastante ambígua nas orientações que foi dando dizendo-nos que tivéssemos muito cuidado enfim nem uns tinham totalmente razão nem outros tinham totalmente nem outros enfim apoia primeiro hesita depois mas o último ortodoxo acabará mesmo por apoiar a intervenção militar soviética a primavera tinha durado quatro curtos meses a depuração das cúpulas do partido tcheco não tarda estranha inflexão esta num homem que sempre se mostrou fiel à primeira palavra dada decidi passar por casa estava lá o Cunhal à minha espera não tinha podido chegar a horas ao encontro tinha decidido que o melhor era vir para a minha casa esperar por mim e portanto pediu-me desculpa disse que tinha sido obrigado a ter um encontro com o embaixador soviético por causa da intervenção e que estava preocupado porque sabia que eu gostava preocupado e por outro lado queria conversar comigo sobre a situação que se tinha criado e aí para surpresa vinha e ele diz que o embaixador soviético em Paris nessa altura lhe tinha dado informações muito importantes que justificavam a intervenção e eu percebi quer dizer não tinha mesmo nada para perceber e eu disse bom não porque são fantasias quer dizer ele precisava de justificar para mim porque é que mudava de posição eu julgo que a primeira vez que vi o doutor Cunhal foi numa reunião clandestina a Algures em França ainda hoje não sei onde foi foi muito bem montado tudo aquilo entrámos num autocarro em várias zonas de país que tinha os toros escorridos e portanto desconfia-se que fosse em Dijon porque ou nos arredores de Dijon porque tinha um excelente vinho já foi mais difícil a minha conversa com ele porque isto foi exatamente oito dias depois da invasão da Checo-Volváquia e eu lembro-me de um passeio através do Bosque que estava anexo para essa estalagem termos falado sobre os grandes temas da unidade e da pluralidade da oposição na reação à questão Checo-Volváquia foram discussões muito vivas mas obviamente sintomas de divergência que depois vieram a ser ao lume claro Portanto o Dr. Cunhal já nessa altura convicto e firme no seu apoio à invasão da Checo-Volváquia Nessa altura não havia ainda foi exatamente a seguir não havia uma posição oficial do Partido Comunista sobre a invasão da Checo-Volváquia o Dr. Cunhal enunciou alguns princípios que mais tarde vieram ser pouco mais tarde vieram a constar dessa posição oficial e obviamente foi uma posição de compreensão por isso e isso também foi responsável por algumas saídas importantes do Partido Comunista nessa altura Para Cunhal a Primavera de Praga não passou de um processo contra-revolucionário aquilo que considerou ser um desvio oportunista mas já antes da Checo-Volváquia tinha havido o exemplo húngaro em 56 o tempo corre e Cunhal vai ficando por Paris será ainda na capital francesa que Cunhal receberá a notícia do 25 de Abril 5 dias depois o secretário-geral do PC chegava ao aeroporto da Portela tinham passado 13 anos de exílio Alvaro Milhão a sua alegria o seu contentimento e primeiro que tudo o abraço da Rádio Divisão Portuguesa ao seu regresso ao Salpátrio de onde saiu desde 1960 o que é que sente neste momento a regressa a Portugal confiança confiança em que o nosso povo em aliança com os militares de 25 de Abril conduzirão o nosso país pelo caminho da liberdade da democracia e da paz uma subtil piscadela de olho aos militares na chegada a Portugal Cunhal é recebido por Mário Soares e protegido pelos comandos da Jaime Neves estranha coincidência ou não são eles que ano e meio mais tarde vão evitar a tomada do poder pelos comunistas o calendário assinalava 25 de novembro de 75 o PCP não tem alternativa tem de se adaptar àquela que considera ser a democracia burguesa em janeiro de 90 o camarada Álvaro passa por momentos de angústia e muitas dúvidas o coração fraqueja e prepara-se para o atraiçoar o PCP no entanto desmente que Cunhal esteja doente e a partida para Moscou não é revelada a operação essa torna-se inevitável mas não há garantias quanto ao êxito da mesma quando deixa Lisboa rumo a Moscou o secretário-geral do PC vai preparado para o pior e deixa a um camarada de confiança e confidente há muito uma mão cheia de cartas para serem entregues em caso de infortúnio tudo isso aí são suposições suposições a esse respeito que ninguém poderá dizer a não ser o próprio camarada ou a qualquer coisa a esse respeito se entender algum dia dizer alguma coisa foram momentos difíceis no partido? a sua ida não foram momentos difíceis não foram foram digamos foram momentos em que havia sempre uma dúvida se de facto o camarada ultrapassava ou não essa operação muito difícil e muito complicada mas é evidente que a vida do partido continuou sem sobressaltos sem sobressaltos mas enfim com a falta com a ausência do sergeral do partido com o ministro português no caso concreto com as suas qualidades muito especiais que é o camarada Alvaro Cunhal ultrapassada com êxito também a contrariedade mal sabia Cunhal que o último combate ainda estava para chegar não deve ter sido fácil assistir ao fim do mundo o que aprendeu a admirar a televisão mostra-lhe com cruel pormenor a queda da União Soviética Cunhal resiste como resistiu à prisão ou à clandestinidade estamos à porta de mais uma campanha eleitoral o partido enfrenta uma nova vaga de dissidentes e continua a perder influência Cunhal não desarma e enfrenta a batalha eleitoral como se nada tivesse ocorrido a leste a fatura no entanto não há de tardar sem surpresa o partido perde voto e militante Cunhal prepara-se para indicar sucessor num congresso que momentaneamente faz esquecer a crise recente estamos todos confiantes em que o nosso partido sairá do 14º congresso mais forte mais preparado voltado para o futuro aberto para a vida pronto para a luta sempre com os trabalhadores sempre com o povo decidido e preparado para ser digno da confiança de todos aqueles que lhe confiam como um partido comunista que sempre foi é e continuará a ser viva o 14º congresso viva o partido comunista português o pavilhão desportivo de Almada é o cenário escolhido para a passagem de testemunho uma sucessão formal porque na prática é o líder histórico que continua a tutelar o partido Cunhal deixa de ser secretário-geral mas passa a ocupar um cargo propositadamente criado para ele presidente do conselho nacional nunca o partido comunista fizera tal coisa em toda a sua história Cunhal não admite aquilo a que chama o culto da personalidade no partido vale o coletivo e não o individual nunca se dispôs a mostrar a vida que leva longe da Soeiro Pereira Gomes nunca casou sempre teve companheiras assumiu tardiamente a paternidade de uma filha e só muito recentemente mostrou fotografias da família confessando-se avô o último ortodoxo fiel ao que sempre foi sem medo de transpor a última fronteira admitindo a morte em qualquer espera em qualquer momento porque eu sempre admiti vida fora não é só agora agora com mais razões enfim por razões diferentes sem dúvida não tenho a consciência tranquila pela vida que tive será que existe lá para as margens no Oriental não é só agora eu sempre de mim eu sempre